Sai logo, né? Ué. Salve, salve, galera. Já saí louco por onde? Hoje na cidade de Poá, no... Cidade de Quêmeo. Nós estamos movimentando a cidade para vocês. Ó, tem o municipal, que é da linha 20.06, Cidade de Quêmeo 1, estação CPM, Itaí Paulista. E ali é o terminal, Cidade de Quêmeo. Beleza? Tá? Qual? Ali é o de lá, vai lá. É o de lá, vai lá em cima, vai lá em cima. Você cai para no seu filho e depois você encontra a gente lá? Não é? Bom, bora lá. Ah, esse daqui? É, olha aí, esse daqui. Ué, tem ali, tá? Ah, mas não sei o que se quer. Tem que ficar o mesmo. Aqui sim. Terminal Cidade de Quêmeo. Terminal Pedro Fava. É, Cidade de Quêmeo. Pedro Fava. Terminal Urbano Pedro Fava. Terminal Pedro Fava, Cidade de Quêmeo. Isso. Será que vai sair já? É boa vista, Shopping Itaquá? Sim. Já vou passar no Shopping Itaquá? Uhum. Vamos descer no Shopping Itaquá? Tem essa marquinha, por favor? Ah, só. Então é isso aí, pessoal. Aqui. Terminal Pedro Fava. Olha lá, tem o Municipal. Olha lá. O que? O busão tava guardando linha. 6h25 que vai sair, só. Tem um tempo ainda, pá. Olha lá. Pedro Fava, Cidade de Quêmeo, Poá. Vai sair, 293. Vai sair. E aí, vai sair. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, está em obras, terminal É isso aí, forte abraço a todos Esse daqui eu acho que o 698 está para sair Ah é, não vai sair Esse daqui vai sair Já vai E esse daqui é o 826, terminal rodovário Fala, cidade, Guarulhos, centro Olá, você está no background? Muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, de Municipal, terminar o que, me vê aí o hospital. Quesaria 826 100, barulho 100. Olha lá, o Municipal, olha lá, ó. Ok. 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 Obrigado.